A última semana de Feira do Livro, diferente da semana passada, começou com o dia ensolarado. Um convite tanto para a população ir até a Praça Saldanha Marinho, aproveitar a edição 50 da Mostra Literária. A Câmara de Vereadores realizou no Espaço Infantil da Feira, uma oficina de pintura sobre a obra Uma História de Santa Maria. De Denise Belitz Quaiato e José Irã Ribeiro, publicada pela Lei do Livro do ano de 2020. O presidente, Divago Ribeiro, participou da atividade com as crianças na Feira do Livro. Na Feira do Livro, nesse ano, nós atingimos o verdadeiro objetivo da Lei do Livro. Obviamente que em outros anos também já havíamos conquistado muitas metas de distribuição desses livros, mas esse ano em especial aqui na feira, entregando na mão de cada criança que esteve aqui prestigiando, também dos professores que vão levar esses livros, em especial o livro das histórias de Santa Maria, para interagir com as temáticas aqui da cidade na sala de aula. Então nós estamos felizes por a Câmara estar conseguindo também fazer a sua parte em relação ao incentivo da cultura, da literatura. E a tarde de hoje aqui foi muito satisfatória, porque essas crianças realmente trazem uma energia diferente e a Câmara se sente prestigiada também por estar aqui com os autores dos livros, podendo interagir com o seu público. No dia 8 de maio, aqui na Feira do Livro de Santa Maria, aconteceu uma oficina de pintura com crianças sobre o livro Uma História de Santa Maria. A obra é originária da Lei do Livro do ano de 2020, que tem uma série de histórias sobre a nossa cidade, como nos conta o autor José Irã. É um livro que surge do entendimento de que há e havia uma produção histórica produzida em geral na academia por historiadores e historiadoras, trabalhos sólidos, sérios, mas que em geral não circulavam entre as pessoas da comunidade. Ou se circulavam nem sempre as pessoas que conseguiam, tinham condição de fazer o melhor uso desse material, porque em geral eram trabalhos produzidos para a própria academia, para próprios profissionais de história. Então a ideia desse material, desse livro, foi reunir essa produção historiográfica, acadêmica, científica, e produzir um texto em uma linguagem bem mais acessível. A oficina contou com a participação das crianças da Escola Martinho Lutero, do bairro Jockey Club, Zona Oeste da cidade. Ana Paula, professora da escola, destaca que a oficina é muito positiva para os alunos da instituição. É de extrema importância para os nossos alunos lá na Escola Martinho Lutero, para eles terem essa vivência com os próprios autores, estar pertinho deles e para a vida deles é um momento bem especial. No espaço da Câmara de Vereadores, a população pode retirar as obras Jeito Brasil, de Salvador Lamberti, e a biografia de Fernando Neumayer, de autoria de Ingrid Neumayer e João Rodolfo Amaral, publicadas pela Lei do Livro. No espaço do Parlamento, a população pode ver a primeira ata do Legislativo e acessá-la através de um QR Code, que se encontra no banner. A ação é uma parceria entre os setores de arquivo e relações públicas da Casa Legislativa. A Feira do Livro acontece até o dia 13 de maio, na Praça Saldanha Marinho, de segunda a sexta, da 1h30 da tarde às 7h30 da noite, e no sábado, das 10h da manhã às 7h30 da noite, quando chega ao fim a edição 50 da Feira do Livro de Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto